Aaaaaaah! Nação Rubro Negro, eu tô chegando! Muitas informações no Flamengo pra você que me acompanha A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque Saída resolvida, martelo batido, jogador vendido Muitos detalhes dessa tarde de hoje, que foi uma tarde-noite quente, agitada no Flamengo, como sempre é E pra você que me acompanha, vem comigo nação Rubro Negra Chega com tudo que eu tenho muita notícia pra trazer pra você que me acompanha, pra você que tá ligado Então vem, vem, vem Faz o seguinte, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos Inscreva-se aqui embaixo e vem comigo nação Rubro Negro Olha só! 56 mil ingressos foram vendidos pra Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo É clássico no Maracanã, jogo importante Que você acompanha e tem o choque presente pra trazer na ação, na rede Multiflar Detalhes completos E muito mais pra vocês a partir de agora Pra você que tá ligado, pra você que tá me acompanhando Vem comigo na ação, porque eu tenho muita coisa pra falar Eu já começo falando pra você, torcedor Rubro Negro Que ainda não adquiriu seu ingresso pra que possa adquirir Reviravolta em negociação O que tá acontecendo é o seguinte A turma do West Ham Depois de receber uma negativa do Fabrício Bruno Resolveram vir até o Brasil Pra fazer com que o jogador mude de ideia Porque eles têm uma proposta multimilionária 85 milhões pra poder contar com o jogador E ainda assim A dificuldade pra fazer o negócio dar certo Então diante desses fatos Diante de tudo que tá acontecendo Eles vieram ao Brasil E estão tentando Fazer com que o Fabrício Bruno mude de ideia Fazer com que o Fabrício Bruno possa chegar E dar a palavra positiva Pelo menos essa é a expectativa Da direção do West Ham Pra que o jogador possa chegar E dar a conta do recado O Fabrício Bruno tá muito determinado Vai ser titular na partida contra o Vasco Tudo isso foi falado já Tudo isso já foi discutido Foi passado pro técnico Tite Então existe uma pressão Existe uma cobrança interna Muito grande pra que o jogador Fique por aqui Ele mesmo já conversou com a família Tem a situação envolvendo a esposa Do Fabrício Bruno Que tá grávida Então assim Não é uma negociação fácil Não é uma situação rápida E mesmo com o West Ham vindo Eu vou dizer pra vocês O negócio não é fácil de ser resolvido Não é fácil dele aceitar Agora Eles podem aumentar o salário Podem aumentar a situação Porque na negociação Existe muito isso Os caras fazem a proposta de grana E acham que tão comprando o jogador Que o jogador vai aceitar o resto Só que o jogador não aceitou E aí o que que é feito? O que é feito é que Tem toda uma sequência Dos acontecimentos Dos fatos E aí a gente aguarda pra ver Como é que tudo vai ser feito Se o atleta vai se transferir Se o atleta vai ser vendido Ele não quer E a palavra firme do Fabrício Bruno Com a seriedade que ele tem Eu posso dizer a vocês Que tem coisa envolvida No que diz respeito A palavra do jogador Porque é um jogador firme É um jogador que tá sempre pronto Pra trazer a verdade Um jogador que tá sempre pronto Pra trazer a lucidez dos fatos Então eu acredito Sinceramente Vou falar pra vocês Que o Fabrício Bruno Ele realmente Mandou a real Quando disse que Não interessava O salário que ele vai receber Então eu acho que Pra mudar de ideia Os caras vão ter que vir pesado Vão ter que chegar com tudo E vão ter que montar Uma proposta completamente diferente Porque caso contrário Eu sinceramente Não acredito que o jogador Possa ir atuar no West Ham Eu sinceramente Não tô acreditando É papo reto Que eu trago pra vocês Conversa de agora Conversa a frente Conversa nova Então vamos aguardar aí A cena dos próximos capítulos Pra saber como é que Essa situação vai ficar Certo é O Flamengo Tem toda uma estrutura Pro atleta O atleta gosta Da estrutura Oferecida pelo Flamengo Então isso De fato Nesse momento Nesse momento Dificulta muito A saída do jogador Acredito eu Que Pra que ele possa Conseguir Sair Do Flamengo Eles vão ter que aumentar Bem a proposta Porque caso contrário Não vai conseguir Eu tô com Saída certa Tá no Flamengo Mas antes A Superbet Já viram Super 6 Da final da Champions É muito fácil Além de você Escrito Ganhar 500 reais De bônus Super 6 Você não paga nada Tudo tá escrito São 6 perguntinhas Sobre a Champions Se acertar 50 mil Se empatar De vídeo Então assim Superbet É realmente O que há de melhor Tá aqui junto Com o Grupo da Sorte No comentário fixado Você vai lá Acompanha Clica Vem comigo Porque é muita Coisa envolvida Muita coisa maneira Pra você Que acompanha A Superbet Não perde É por isso que eu digo É a melhor bet De todas as bets Eu não tenho dúvida Em afirmar isso pra vocês Eu não tenho dúvida Em afirmar Que é a melhor bet De todas as bets É incrível O momento É realmente Sensacional Eu quero falar agora Pra vocês Da situação Envolvendo A venda Confirmada Do Flamengo Estrela Galícia Pro Daniel Cabral Jogador importante Jovem jogador Jogador de futuro Não vinha tendo Chances no Flamengo Existe uma possibilidade Grande dele ser vendido O Flamengo Discute o percentual Que vai ficar Eu Pelo que eu conheço Do jogador Acho que o justo Seria o Flamengo Ficar com pelo menos 30% do jogador Pra uma venda futura Acho que dessa forma Seria bacana Seria muito legal Já com o Bruno Henrique Mais um clube turco Entra na batalha Além do clube Do Alex Que assumiu Agora Tem mais um clube Interessado Na contratação Do jogador O Flamengo Já tem Informação De que se recebeu Uma proposta Irresistível O Flamengo Vai negociar O atleta O Flamengo Vai pra cima Com o Flamengo Não vai ter Conversa fiada O Flamengo Vai liberar O jogador Porque acredita Que tem uma idade Avançada Tem toda uma situação O salário dele Do Flamengo É altíssimo Agora Tem que ver Essa situação Do salário Lá fora Porque o Fabrício Bruno Tá provado O quanto O Flamengo Paga bem Eu tô falando De um time De Premier League Um time De Premier League Pagando salário Parecido com O do Flamengo Com uma diferença Que o jogador Não achou Que valeu a pena Então daí A gente já tira Toda a dificuldade Do fato A gente já tira Toda a situação Pra você Que tá ligado Pra você Que me acompanha Vem comigo Tem Superbet No BudaSorte E você se inscreve Aqui embaixo E faz o choque Chegar a 600 mil inscritos Nessa caminhada Linda Nós vamos ter 60 prêmios Pra vocês É realmente Um momento importante Um momento decisivo Um momento muito legal Pra todos vocês Que me acompanham Pra todos vocês Que estão atentos Então É ficar ligado Na Superbet Urubu da Sorte Que são Nossos parceiros Ainda com relação A situação Do estádio do Flamengo As conversas Continuam A Caixa Ficou de enviar Resposta 3 dias Depois da reunião Que houve na terça Eles ainda não Manjearam Tivemos feriado Mas vamos aguardar As coisas estão acontecendo O Flamengo Tá chegando Cada vez mais firme No sentido do estádio O Flamengo Tá chegando Com muita força Com muita determinação E isso que é importante O Flamengo Ter uma situação Pronta Toda preparada No que diz respeito Ao estádio Eu acredito Que vai sair Eu acredito Que é uma questão De tempo Pra todos vocês Todos nós Que estamos aqui Acompanhando Esperando Tendo certeza Que o Flamengo Vai pra dentro Que o Flamengo Vai concretizar Esse projeto Um projeto 128 anos De história Do Flamengo Um projeto Ímpar Um projeto Que o Flamengo Entra pra história Em definitiva Então assim Não tem jeito Não tem conversa Não tem historinha É o Flamengo Chegar E a gente Acompanhar A cena Dos próximos capítulos Eu quero lembrar Que eu volto Na manhã Deste sabadão Pra vocês Com muito mais Informações do Flamengo As coisas estão acontecendo O presidente Rodolfo Landim Tá lá Com o BAP Com o Rodrigo Duns Com o Gustavo Oliveira As conversas Vêm acontecendo Não é só negócio Não é só jogo É política envolvida Do Flamengo também Então tem muita coisa Pra gente debater Tem muita coisa Pra gente conversar E mais do que isso Tem muita coisa Pra gente ficar atento Então Vamos na ação rubro-negra Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Pela audiência Vamos lá Qualquer momento Eu volto com muito mais Dando sorte